Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar Começa agora o programa Pai Eterno, nosso encontro de fé Muito obrigada por estar mais uma vez conosco Ainda hoje você vê mais um Em Nome da Vida Especial Dedicado aos pais Logo mais também o Mãos à Obra Mas agora já no início do programa nós acompanhamos a participação dos devotos Olha só, a Dalva Tereza lá de Colombo no Paraná Enviou fotos da família Todos são devotos do Divino Pai Eterno Ela diz que acompanha todos os dias o programa E que é uma alegria participar do Mural dos Devotos Você também pode enviar sua foto ou vídeo O e-mail para participar é Sou muito agradecida ao Divino Pai Eterno Por inúmeras graças recebidas Que é difícil até contar todas Então mais uma, quero falar de uma recente agora A minha neta Isabelle Nunes de Mello Sofreu um acidente em Campinas, São Paulo O ônibus entrou dentro de uma casa Que ela só teve um corte e escuriações pelo corpo Mas diante do tão grande acidente foi o mínimo Tudo graças ao meu Divino Pai Eterno Sempre rezo e entrego todos na mão do Divino Pai Eterno Toda a minha família Fiz um exame, foi diagnosticada uma lesão na minha coluna E era uma cirurgia de alto risco E entreguei nas mãos dele, o que fosse da vontade dele seria feito Aí eu fiz a cirurgia Melhor, já é a terceira cirurgia que eu faço A segunda foi assim, ocorreu, tive convulsão Mas sempre eu tive fé no Pai Eterno Coloquei na mão dele Que ele fosse melhor para mim, teria feito Então eu fui turbada na UTI Fiquei na UTI Logo em seguida que eu cheguei na UTI Já estava normal Podia andar, podia levantar E senti uma luz muito forte Perto de mim Eu não sabia explicar o que era aquela luz Que eu estava vendo perto de mim E graças a ele No dia seguinte eu fui sair da UTI Fui para o quarto Recebi alta no terceiro dia Tenho muito o que agradecer Por mais que eu fizer ainda pouco Pelas bênçãos que eu tenho recebido Do Divino Pai Eterno E desde a semana passada Nós estamos esclarecendo dúvidas Sobre a nova e definitiva Casa do Pai Detalhes sobre a construção O projeto E as expectativas Para o novo santuário Em quanto tempo já vai poder ver a obra pronta? Queria saber quanto tempo a obra vai ficar pronta Olha, o cronograma da obra Ele é estimado em 10 anos E está correndo de acordo com o programado Parte da fundação, da terraplanagem Já está sendo executado Então assim, dentro do que está planejado e programado Está correndo bem Para que serve aquela grua? Bem, a grua ela serve para minimizar o transporte horizontal Porque a gente é preocupado com o meio ambiente Até para poder iluminar um pouco o CO2 Porque como tem os operários, os trabalhadores Lá embaixo no ossário A gente tenta tirar, melhorar aquela qualidade do ar Então a grua ela serve justamente para isso Para transportar todo o material externo Que chega E colocar lá no meio do ossário E lembrando Você que está em casa também pode tirar sua dúvida Sobre a nova e definitiva Casa do Pai No quadro Mãos à Obra Envie sua pergunta com o nome Cidade e Estado Para o e-mail Contato Arroba Pai Eterno .com.br Agora nós fazemos uma pausa A seguir nós acompanhamos juntos o calendário da AFIP Fique aí Quando crianças acreditamos que eles tudo podem Na vida adulta percebemos que na verdade fazem tudo o que podem São exemplos de dedicação, força e proteção Reflexos de São José Uma homenagem da AFIP A todos os pais, filhos do Divino Pai Eterno Nosso Pai e Criador Faça parte desta família de amor 62-3506-9800 Estamos de volta com o programa Pai Eterno Agora a gente acompanha o que a Igreja comemora Ou lembra desta semana Esta semana a Igreja relembra e comemora um momento muito importante É neste domingo, dia 18 de agosto A solenidade da Assunção de Nossa Senhora Participe da Santa Missa e vivencie na liturgia da Igreja O momento em que a Mãe de Jesus é elevada em corpo e alma aos céus Hoje, o último em nome da vida da semana Mais uma história de dedicação aos filhos e à família É a homenagem do programa Pai Eterno a todos os pais Casado há 66 anos com Dona Olívia Seu João Correia formou uma família bonita São nove filhos, 24 netos e seis bisnetos Meu pai ensinou para todos nós Que a honestidade é imprecedível E isso ele fez com exemplo Ele não foi só de conversa Foi dando exemplo Descarim, desse amor e dessa honestidade E ele está sempre muito presente Eu lembro da minha infância Obrigado por ser estudos Então eu lembro da minha infância Porque, gente, aquilo foi uma infância maravilhosa Nós tivemos uma presença muito boa do papai durante a infância da gente Então isso marca muito Adivino muito o meu pai Porque às vezes a gente chega aqui E isso já aconteceu comigo De repente está assim E ela olha e fala assim O que foi? Estou te achando triste Então ele tem uma percepção Muito grande a respeito disso Às vezes você está até tentando Passar por um momento qualquer coisa E de repente eu pergunto A hora que eu pergunto você não tem como Então eu acho assim A percepção, o carinho E assim, ele nunca procurar interferir na vida da gente Há mais de 50 anos eles vivem na mesma casa Em frente à praça da Igreja Matriz de Trindade O que a gente é acostumado aqui todo dia Há muitos anos, todos os 50 anos Eu estou ouvindo a missa de manhã das seis e meia Que começa lá Em nome do Pai E aqui você ouve aqui de dentro Não tivesse a missa de manhã das seis e meia De manhã eu sei que seis e meia Em nome do Pai É uma referência para nós E isso aí acho que realmente Deus nos iluminou muito aqui De ter morado aqui perto E meu pai e minha mãe sempre queriam que fosse aqui E um dia, por acaso, meu pai achou essa casa À venda E não pensou duas vezes Juntou lá os minguados Cruzelhos que tinham na época E comprou a casa Todos os anos No dia do aniversário Que foi de 24 de julho E a gente manda celebrar a missa Estão todos presentes lá E a igreja fica lotada Só presente com todo mundo Foi dia 24 de julho Só para se ter uma ideia Da ligação deles com a cidade O casal foi batizado Pelo saudoso Padre Pelágio Os filhos absorveram o exemplo De companheirismo dos pais Sempre muito presente Os dois juntos Então isso passa para a gente Que toda a vida ela foi muito companheira E fala assim Ó, essa velha aqui Porque às vezes brinca assim Essa velha aqui Ó, isso aqui já trabalhou E trabalha até hoje Melhor não tem jeito, né? E é tudo reunido Os filhos seriam editados aqui em casa Tudo As puxa demais por ele Nossa, senhora Toda essa chua dela Tem que ter até manhoso Nossa, mas como essas meninaduras pais? Com muito esforço e trabalho Ele conseguiu vencer na vida Nas fotografias Vários momentos de felicidade e união Seu João sempre trabalhou muito Não tinha dia de folga Tinha dia que eu chegava na fazenda Tinha lá onde morava a fazenda Eu morava dessa Eu estava lavando latão Lá dentro do bordo Então, vocês veem que Minha vida não foi fácil, né? E ali eu pensava De desenvolver E ter um futuro melhor, né? É Trabalhar para ser feliz Com muita dificuldade Porque ele nunca passou De uns 54 quilos Hoje deve estar em torno de 46, 47 Sempre foi uma pessoa É muito magra Mas até pelo serviço cansativo Que é o serviço laborioso Que é braçal, né? Um serviço braçal muito pesado E é um exemplo de pai Estar em presente, né? Por exemplo, muito participativo Na vida de todos os filhos Alguém como o seu João Correia Que levou uma vida de fé Honestidade e trabalho Olha para trás E vê que tudo valeu a pena No dia que Deus quiser me levar Eu estou aí disposto Porque Todo mundo foi batizado E foi prismado Eu precisava Que eu queria, né? A Associação Filhos do Pai Eterno É uma família formada Por devotos de todo o país Gente que ama E ajuda a fazer com que O amor do Pai Alcance e conquiste Ainda mais corações Por isso, você não pode Deixar de participar Para fazer parte Basta ligar para o telefone Que está na sua tela É o 0-OPERADORA-62-3506-9800 Ou acessar o site www.paieterno.com.br Faça o seu cadastro E seja um devoto evangelizador E é isso aí Agora a gente se despede de você Na esperança e na fé De estarmos juntos novamente Amanhã Você é o nosso convidado especial Que o Pai Eterno conceda Muitas bênçãos Paz e amor à sua vida Até amanhã Sou operário Na obra do Pai Eterno Eu faço parte Desta família de amor Minha missão É evangelizar E ajudar na construção Da nova casa do Pai Desta família de amor Tua família de amor Obrigado.